Bem galera, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é sobre como começar a ser monetizado no YouTube. Como começar a ganhar dinheiro no YouTube. Bem galera, você começa a ganhar dinheiro no YouTube trabalhando no YouTube. E eu digo a você o seguinte, as coisas elas não são fáceis. Quando você quer copiar alguma coisa e enviar, aí você pode até perder o seu canal. Você fazer plágio, você fazer cover, você fazer algumas coisas. E também, ao contrário também, quando você diz que uma música é cover de alguém, não é? Isso é um caso de processo. Isso é, você pode ser processado. Você não pode fazer isso de forma alguma. Você não pode fazer uma denúncia indevida, não é? De um canal querendo prejudicar alguém, porque você pode ser prejudicado. Entendeu? Então tenha muito cuidado com as suas criações nos seus vídeos. É legal trabalhar no YouTube, é muito bom, é legal. Agora não adianta copiar, é o trabalho de alguém. Então você que é manicure, você vai criar o seu canal e se você colocar, por exemplo, assim, escola de manicure. Escola de manicure, né? Escola de manicure. Então ali você vai, é um exemplo que aquela pessoa ali vai ensinar você a fazer as suas unhas, né? É uma manicure, entendeu? Se colocar assim, escola de cabelos, estúdio de cabelo. Ensinamos a você a cortar o cabelo, a ser uma profissional, uma cabeleireira, um cabeleireiro profissional. Então escola de cabelos. Então você tem que procurar aí um nome para o seu canal, um nome sugestivo. O nosso canal chama-se Faz Tudo na Casa. Casa com K. Aí eu quero começar com você por aqui. Então eu vou entrar aqui no YouTube. Cliquei no YouTube lá em cima ali. Pronto. Nós estamos aqui no YouTube. E eu vou aqui, pessoal. Então o vídeo de hoje é como ganhar dinheiro no YouTube. Então se você já se inscreveu, tem nosso vídeo aí, como se inscrever no YouTube em 2020. Você tem que criar o seu e-mail, você tem que fazer um gmail, você tem que se inscrever, colocar a tua senha. Aí quando você vai lá para o YouTube, você clica lá no YouTube e você vai se cadastrar no YouTube. Correto? Tem isso aí no nosso canal. Então eu vou colocar aqui, estou falando do meu canal. Vou colocar aqui Faz Tudo na Casa. Ah, agora chegou lá a galera lá. Faz Tudo, Espaço, Na Casa. Para você pesquisar sobre o meu canal, eu digo às pessoas, se você colocar tudo junto, não vai encontrar o meu canal de forma alguma. Você tem que colocar Faz, Dá Espaço, Tudo, Espaço, Na Espaço, Casa. Não é? Como se fosse escola para cabelos. Escola, Espaço, Para, Espaço, Cabelos. Se você colocar esse cabelos com K e com 2L, você vai ser o primeiro da pesquisa. Então eu vou dar um Enter no computador. Dei um Enter. Ó, o nosso canal, ele aparece como sendo o primeiro do YouTube. Em seguida, tem todos os vídeos, ó. Aqui aparece um vídeo que tem aqui, pessoal, um milhão de visualizações. Aqui, ó. Como desamassar. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu tripé. Ó lá, galera. Como desamassar o carro, ó. Já tem um milhão. Um milhão de visualizações. Eu fiz esse vídeo há um ano. Então, como desamassar o carro. Aí você vem aqui e tem o anúncio, né? E aqui tem, ó. Um milhão, três mil. Um milhão, três mil, seiscentos e quarenta e três visualizações. Então, pessoal, como desamassar o carro sem pintura com três reais? Faz tudo na casa. Tem um milhão. Um milhão. Três mil e quarenta e três visualizações. Tá certo? Tá correndo aqui o nosso anúncio desse vídeo. Quando você ir a YouTube pra você ajudar o seu companheiro, você deixa lá também, pessoal. A Rede Globo, eu sempre digo, ela sobrevive nos comerciais. A Rede Globo sem comercial, ela não existe. Você chegou até aqui, você já tem o seu login, você tem que ter o seu Gmail, aí você faz o login no YouTube, você se cadastra pela primeira vez. Aqui diz, clique na imagem do canal usuário, no canto superior direito, que é isso aqui, ó. Como eu já tenho o nosso canal aí, você sabe, faz tudo na casa com cá, clica aqui. Selecione a opção meu canal. A imagem do canto, pessoal, já mostrei a você essa aqui, ó. A imagem do canto. Se for corte e costura no seu canal, Oficina Mecânica São Francisco, tá lá. Se for Paulo Antônio, Amanda, então, daqui, é muito longe, mas eu vou clicar aqui, ó. Ó, clique na imagem do canal. Cliquei na imagem do canal, certo? Deixa eu trazer pra cá agora. Aí aqui diz, ó. Você vai ver seu canal, assinaturas, YouTube Studio, alternar contas, sair. Aqui tem tudo. Configurações, seus dados no YouTube, tá tudo aqui, pessoal. Tá certo? Tem aqui o tema escuro. Se você ativar o seu canal, não vai ficar branco aqui, ó. Vai ficar preto, tá certo? Então, vamos clicar em seu canal. Então, aqui, galera, aqui é a parte da apresentação do meu canal. Quando a pessoa chega aqui, ó, faz tudo na casa. Casa com K é porque eu sou o primeiro do YouTube. Quando a pessoa coloca casa com K, eu sou o primeiro da lista. Você tem que fazer isso. Escolha de cabelos. Coloca cabelos com K. Eu vejo muito no YouTube por aí. Coloca dois L e um U. Cabelos. Entendeu? Pois é. Se você dá aulas de matemática, você dá, sim, aula de matemática e você fala mais alguma coisa. Aula de matemática para crianças. Aula de matemática para oitava série. Aula de matemática para primário. Então, você tem que especificar para a pessoa entrar no seu canal. Certo? Direitinho. Pois é. Já falei. Minha mãe está reclamando. Já falei sobre isso. Já falei sobre isso mesmo. Então, seleciona a opção meu canal. Aí, clique no botão YouTube Studio. É o quarto. Está aqui, pessoal. YouTube Studio. Aí, você clica. Vou clicar no YouTube Studio. Aí, diz. No menu à esquerda, selecione outros recursos e geração de receita. Outros recursos e geração de receita à esquerda. Nós estamos aqui em 2020. Às vezes, muda alguma coisa aí, viu? Ó. Outros recursos. Mas, aqui, nós estamos falando de monetização. Nesse nosso, em 2020, já está atualizado para monetização. Então, vamos clicar lá. Monetização. Certo? Então, é o seguinte, ó. Ganhe dinheiro com o seu canal de YouTube. Veja todas as maneiras de ganhar dinheiro, fazendo o que você ama. Aí, você vai clicar lá. Aí, você vai ver aqui, ó. Publicidade em vídeo. Opções de monetização. Atualizado. Maneiras de ganhar dinheiro no programa de parcerias do YouTube. Está vendo aqui, ó. Você está vendo aí. Maneiras de ganhar dinheiro no programa de parcerias do YouTube. Você pode ganhar dinheiro no YouTube com os seguintes recursos. Receita de publicidade. Receba dinheiro pela veiculação de anúncios gráficos, de sobreposição e em vídeo. Como você pode ganhar dinheiro no YouTube? A partir de quando? É isso que eu quero dizer. Como é que eu posso? Como é que eu posso me inscrever? Vamos lá. Então, galera. Quero que você lê aqui, ó. Programa de parcerias do YouTube. Visão geral e qualificação. Estamos aqui no dia 16 de junho de 2020. Afastei a cadeira aqui e pareceu uma coisa diferente. Então, pessoal. Olha aqui, ó. Você pode ser que você já tenha seus 100 vídeos. Mas você não atingiu ainda, galera. Esses requisitos de qualificação mínimos para participar. Para você se inscrever no Google AdSense. Quando você tem, olha aqui, ó. Vou colocar o celular aqui mais perto. Olha. Você tem que ter. Opa. Tem que ter mais de 4 mil horas de exibição. Públicas válidas nos últimos 12 meses. Então, para você se inscrever no ano passado para cá. De junho de 2019 para junho de 2020. Você tem que ter 4 mil horas de exibição. Ou seja, as pessoas têm que ver seus vídeos. 4 mil horas. E também a quarta é ter mais de mil inscritos. E ter uma conta do Google AdSense vinculada. Então, pessoal. Esse aqui é meu canal, ó. Um canal que eu criei. Quero mostrar só a vocês aqui agora. Deixa eu clicar aqui. E seu canal. Então, é um canal que eu tirei minhas músicas. Grave músicas de Nando Gonçalves. Como ninguém se interessou, eu tirei as músicas e estou encerrando aí esse canal, certo? Ok? Eu vou encerrar esse canal. É para você ver. Se fosse o teu canal aqui, por exemplo. Você iria... Você iria aqui, ó. É... Vamos ver aqui. Em YouTube Studio. Você iria em Monetização. Pronto. Aqui está falando tudo sobre o meu canal. E como também vai falar sobre o seu um dia. Certo? O que nós temos aqui, ó. Eu sou monetizado no canal. Faz tudo na casa. E esse aí, cante letras, cante músicas de Nando Gonçalves. Esse canal não estourou, não. Então, olha. Estou só exemplificando ele. Cresça com o YouTube. Como parceiro do YouTube, você está qualificado para ganhar dinheiro com seus vídeos. Ter suporte ao criador e muito mais. Eu já sou um parceiro. Quando eu me cadastro. Agora, para entrar no programa de parcerias do YouTube, para você ser monetizado, você tem que ter 4 mil horas de exibição pública, como eu falei. Nos últimos 12 meses e mil inscritos. Então, se você não tem ainda mil inscritos, você vai começando aí, galera. Meu canal. Entra no canal de pessoas, se inscreve. Meu canal só tem 800 inscritos. Por favor. Quero chegar aos mil inscritos. Me ajude. Por favor. Deus abençoe. Entra no meu canal. Então, é isso aí. Então, enquanto não tiver, enquanto não tiver estes mil inscritos e 4 mil horas de exibição por eles. Os seus inscritos vão assistir os vídeos e isso vai somando todos os vídeos. Então, está aí tudo direitinho. Você aí, galera. Já está sabendo como é que você vai... Quando você vai ser monetizado. Quando você tiver mil inscritos e tiver 4 mil horas de exibição. Aí, tem uma pergunta que a pessoa fez. Como é que eu vou me qualificar para inscrição? Então, é o seguinte. Eles também se preocupam. O YouTube se preocupa em ajudar o seu canal e monetizar o seu canal. Quando ele atinge mil inscritos e 4 mil horas. O que é que vai acontecer? Enviaremos o e-mail quando você se qualificar para inscrição. Então, você vai esperar. Você vai esperar. Viu, pessoal? Deixa eu colocar aqui o nome do YouTube. Então, galera. Eu quero dar um abraço para você. Para todos vocês aí que estão começando no YouTube. Então, comece a ganhar dinheiro com o YouTube em 2020. Que Deus te abençoe. Que Deus dê muita saúde para você. Paz e felicidade. Vale a pena. O canal do YouTube é bom. Você tem que aprender a você não copiar as coisas dos outros. Não fazer couve. Não pegar a música dos outros. Não pegar a foto dos outros. Não pegar vídeo de ninguém. Você criar o seu vídeo. Você vai ter que criar. Pegar a sua câmera. Você vai ter que filmar. Você vai ter que tirar fotos de uma cidade. Você quer falar sobre Brasília. Não pegue foto de ninguém. Uma foto hoje, pessoal. Em 2020. Olha, desculpa aí. Em 2020. Tem direitos autorais. Uma foto. Você pode perder seu vídeo. Por causa de uma foto. Não use foto de ninguém. Não use vídeo de ninguém. Ok, galera? Então faça o seu trabalho. YouTube é para você ser um criador. Criador de YouTube. Então faça seu vídeo. Tire suas fotos. E não queira usar imagem de ninguém. Se a sua casa tem, por exemplo, uma égua. E ela vai parir. Então você passa a noite todinha ali. Como as pessoas do YouTube fazem. Não é? A noite todinha ali. Bota um colchão do lado da égua. E fica cariciando ela. E tal, né, pessoal? E espera a bichinha nascer de madrugada. Aí chega o mala. Quer pegar a parte. Quando a égua vai parir. Aí botar no canal dele de veterinária. Olha, nós fazemos parto de animais. Não sei o que. Isso é um mala sem vergonha. Não é veterinário, não. Isso é um ladrão. Você não pode pegar vídeo de ninguém. Tá, galera? Tá certo? Então eu também em 2020 agora. A partir de hoje, dia 16 de junho de 2020. Eu recebi aqui duas notificações do YouTube. Porque eu coloquei aí os melhores TikToks do ano. Peguei 15 TikToks. Aí fui aí. Eu tô com um aviso pra perder o canal. Com mais três avisos eu perco o canal. Entendeu? Então vale a pena você ter um canal gerando receita. Ganhando seu dinheirinho suado. E você perdeu o canal por causa de 30 segundos de um TikTok. Homem, fique no seu YouTube pra fazer seus vídeos. E que Deus te abençoe. A nossa parceria YouTube. Você que é de YouTube aí. É o nosso parceiro. E vamos lá. Deus abençoe a todos vocês. Saúde e paz. Tchau, tchau, galera. Bons vídeos. E que Deus abençoe você. Ganhe seu dinheirinho aí. Sejam felizes. Tchau, tchau. 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 Obrigado.